Oi pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é produtos finalizados, principalmente para aquelas pessoas que querem morar no Japão, que vem morar no Japão, que quer saber produtos do Japão. Então, gente, tem muitos produtinhos finalizados do Japão, mas também tem produtos de outros países também, tá? Gosto muito de fazer vídeos como esse para vocês, porque é uma forma de vocês saberem se eu gostei, se eu não gostei, se você vai gostar aí do produto, não é verdade? Então vem comigo e assiste esse vídeo aí, menina, que eu tô te esperando. Meninas, então, é, o saquinho aqui tá cheio, ó, olha só, esse saco cheinho de produtos finalizados, né? Então, assim, não tem muito tempo que eu finalizei muitos produtos, mas como eu falei pra vocês que esse ano eu ia colocar pra finalizar muitos produtos, assim, o tanto que eu conseguisse finalizar, né? Por quê? Tenho muita coisa, muitos cosméticos e eu só ia comprando, comprando e nunca usava tudo. Então, resolvi fazer tudo isso, né? Finalizar coisas. O ano que vem eu tenho outras metas, mas graças a Deus eu estou conseguindo essa meta que eu fiz, que era de finalizar os produtos, tá, gente? Conto com o apoio de vocês no like, que pra mim é muito importante, tá bom? Então, eu vou começar mostrando pra vocês os produtos que eu usei, o que eu gostei, o que eu não gostei, então, tá? Então, vamos lá, né? São muitos produtos, eu não vou ficar falando nome por nome, eu vou escrever tudo aqui pra vocês e na descrição também vou deixar os nomes, tá? Porque senão eu vou ficar com o vídeo muito longo por ser muitas coisas, tá? Então, eu vou falar gostei, não gostei e assim vai, tá bom? Vou começar mostrando esse shampoo e condicionador da Lux, tá? Da Lux, eu gostei bastante, ele, pra quem mora aqui no Japão, ele é pra deixar, pra manter o seu cabelo liso. Gostei muito, gente, deixa o cabelo muito brilhoso, realmente ele deixa um pouquinho, assim, o seu cabelo manter um pouquinho liso. E esse shampoo e esse condicionador, ele é principalmente pra aquelas pessoas que tem progressiva, estoreto e assim vai, todos os tipos de alisamento, tá? Continuando o shampoo e condicionador, eu ganhei esse shampoo e esse condicionador da Keratin. Muito bom, gente, muito bom, super indico, maravilhoso, gostei muito, já fiz várias resenhas aqui no canal falando deles, tá? Muito bom mesmo, super aprovadíssimo. Meninas, esse aqui é um Tissururi, ele é um spray que contém vitamina C e eu gostei muito de usar ele, super indico, tá? Mas esse aqui eu não vou encontrar mais, mas eu encontro de outras marcas. Ele é uma vitamina C e spray que você aplica antes de você usar o seu protetor solar, pra fixar muito mais o seu protetor solar, pra blindar a sua pele do sol. Tô usando muito, esse aqui eu usei bastante, mas acabou, eu tenho que comprar mais cabelo. Eu já vou até pegar, mas tem mais. Esse aqui tem pouco tempo que eu comprei e já finalizei, que é o Shiseido Fino. Você que mora no Japão, que quer produto do Japão pra cabelo, menina, esse aqui é potente, é na hidratação, é pra todos os tipos de cabelo. É uma máscara muito, muito barata, vale muito a pena a comprar e a testar. Ele dá de 10 a 0 naqueles cremes da L'Oreal, que é caríssimo. Gente, isso aqui hidrata muito bem o cabelo mesmo, super vale a pena comprar, tá? Então, ó, esse aqui é um daqueles que eu super indico aqui do Japão, tá bom? Bom, eu amo esse creme, mas ele acabou e eu tenho que comprar ele, mas só vou comprar o ano que vem. Ele é o Silicone Mix. Gente, eu amo isso aqui, meu cabelo também. Além do meu cabelo ficar muito cheiroso, fica muito brilhoso. Eu gosto muito e super indico aí pra quem quer ter um cabelo cheiroso, hidratado e assim vai, né? Pelo menos o meu, gente, ele ficou uma maravilha. Creme da Rino de Hidratação Corporal, Strax. Meninas, amei usar ele, eu acabei de finalizar ele ontem mesmo. Gostei muito, o cheiro é maravilhoso, hidrata muito bem. Os produtos da Rino de Hidratação Corporal são muito bons. Eu não sei se vocês gostam, mas eu amo os produtos da Rino de Hidratação Corporal, tá? Continuando, creme hidratação de corpo também, só que esse é da Natura Soul. Você gosta? Eu amo também, gente. Esse aqui é um dos meus favoritos da Natura. Ele é bem baratinho, mas hidrata muito bem. Eu gosto muito também do cheiro, tá? Super vale a pena. Perfume Samurai. Esse aqui é um perfume Samurai do Japão. Super gosto, tem várias linhas desse Samurai, tá? E vale muito a pena comprar esses perfumes. Ai, é muito bom. Eu estava usando ele pra trabalhar, mas acabou esse restinho aqui já, mas nem sai. Bem que eu queria, né? Mas finalizado. Gente, agora uma loção tônica maravilhosa que, olha, dá de 10 a 0 em muitas por aí. Esse aqui chama Skin Condition da Radalabo, tá? Pensa numa loção maravilhosa. Ela é um óleozinho, tá? Quando eu vi ela lá na loja, eu até me assustei. Mas, gente, a sua pele fica um pêssego. Olha, é difícil encontrar uma loção que fica um pêssego a sua pele. Vale muito a pena comprar. É um pouquinho difícil de achar, que não é em todos os lugares que eu encontrei, não, tá? Mas, você aí que quer coisas do Japão, super indico o mesmo. Também do Japão. Esse aqui é um peeling natural em gel. Cham. Não vou falar o nome, que é difícil, mas eu comprei ele no Donkin. Foi muito barato. Eu pretendo achar ele novamente. Porque, gente, ele remove muito bem as impurezas da pele. E os pontos negros do nariz. Limpa, que é uma beleza, ó. E foi muito barato. Vale muito a pena, viu? Mais um peeling também, gente. Esse aqui também, esse você encontra em qualquer farmácia, tá? Esse aqui também é um peeling natural. E ele é de placentra. Ele contém placentra, ácido aerolônico, camomila e um monte de coisa aqui, gente. E é muito bom. Se vocês verem esse aqui também, podem comprar, que vale muito a pena. E esse é bem mais caro que o outro que eu mostrei, né? Esse aqui eu paguei gohacuê, menina. Me arrependi de ter comprado um só. Tá? Gostei bastante desse também. Gente, esses dois produtinhos aqui. Uma de maçã e outra de uva. São loção, é gel de banho. Gostei muito também. Parece uma gelatina. O cheiro fica maravilhoso no corpo. Também no Japão, gostei bastante. Tá? Gente, a maioria dessas coisas aqui eu já fiz resenha no canal, tá? Bom, então vamos pra base. Eu devo ter mais algumas aqui, tenho. Deixa eu pegar. Bom, essa base é uma base que eu usava pra trabalhar. Eu gosto de usar aquelas bases bem, assim, discretas pro dia a dia, né? Porque o meu serviço não pode usar coisa pesada, né? Então, eu gostei muito de usar essa base aqui da Maybelline, tá? Essa daqui. Meninas, muito boa pro trabalho. Rende dura na pele, não vira meleca. Gostei muito, tá? Eu passava um pó translúcido, não passava mais nada. Não passava nenhum blush. Nada. Porque senão eu tinha que ficar bem discreto mesmo. Então, ficava muito, muito discreto. E a pele uma maravilha. Gostei. Esse aqui também foram todos os que eu usei esse ano, tá, meninas? E acabou tudo. Pobreza. Esse aqui também é da Mincha, tá? Gostei muito. Inclusive, esse aqui é masculino e feminino. E também usei esse aqui da Mincha. Entre esse e esse, eu gostei mais desse. Eu achei que esse aqui não dura o dia inteiro na minha pele. Quando chegava lá pra meio dia, a minha pele tava toda escorrida, lambuzenta. Eu não gostei. Tô sendo sincera. E já esse aqui, ele deixava a minha pele sequinha o dia inteiro. E o acabamento dele... Não o acabamento. Mas a cobertura dele é muito melhor do que esse aqui, tá, meninas? É uma dica aí pra vocês que vai comprar produtos da Coreia. Também, esse aqui, eu tô mostrando um, mas eu já joguei muitos fora esse ano. Que é um detergente pra lavar calcinha. Do Dyson. Muito bom, tá? Vale muito a pena comprar. Fica lá naquela seção de sabão em pó de produtos de banheiro, tá, meninas? Não vai procurar lá onde fica coisas de acetona, porque eles lá do lá, que você não vai encontrar, não. Eu demorei muitos anos pra comprar isso num Dyson. Vale muito a pena e é bem baratinho, ó. Gostei bastante. Bom, desodorante da Rinode de erva doce. Gostei muito. Não fica suado, suas axilas, tá? Bem resistente mesmo. Gostei bastante o cheiro. Continuando o cabelo. Eu amo produtos da Diany. Não sei se vocês conhecem, mas é uma linha maravilhosa que tem aqui no Japão. De shampoo e condicionador, creme de banho e diante. Assim, sabe, gente? Tem muitas coisas da Diany. Então, você que tá vindo pro Japão e gosta de um produto muito bom de cabelo, shampoo e condicionador e diante, eu aconselho a você procurar essa marca Diany, porque é muito bom, gente. O cheiro no cabelo. Cheiro. Vamos lá. Olha, continuando de hidratação de corpo, eu gosto muito de usar esse aqui no inverno. No inverno, não, brabo, igual esse que tá tendo agora. Super vale a pena, gente. Hidrata, sua pele fica cheirosa e assim por diante. Então, você aí que quer economizar e tá vindo pro Japão e quer comprar produtos bem baratinho, compra esse aqui, ó, pra hidratar sua pele. Ele é pra pele extra seca, tá? Tá escrito aqui, ó, pra pele extra seca. E dura muito, viu? Isso aqui dura o inverno inteiro. Continuando, perfume. Esse aqui, ele é da Bugari. Isso, Bugari. Não sei o nome dele, gente, mas também eu usei pra trabalhar. Todos esses dois perfumes que eu mostrei foram todos pra trabalhar, que eu finalizei, tá? Como eu falei, esse ano eu queria finalizar as coisas e a gente tá conseguindo. Vocês aí tão conseguindo, tá bem? Espero que sim, né? Bom, essa aqui é uma distrigente da Rinode. Gostei muito também de usar. Os produtos da Rinode são sempre maravilhosos, né, gente? Então, você que tem uma pele oleosa e quer, assim, né, tirar aquela pele oleosa, e esse aqui é maravilhoso. Eu usei muito no verão, porque no verão minha pele é mista e querendo ou não, ela fica oleosa, né? Principalmente no trabalho, tá, gente? Então, eu sempre usava pra minha pele não ficar oleosa. Mais um perfume. Mas esse aqui eu não finalizei no trabalho. Ou foi? Foi. Foi no trabalho. Mas esse perfume aqui, gente, eu sempre gostei muito dele. Esse perfumezinho pequenininho aqui, mas muito bom. E ele é da marca Burberry. Burberry. É isso mesmo. Gente, eu amei esse perfume. Esse com certeza eu quero comprar novamente, porque ele é o cheiro da riqueza. Muito bom, tá? Bom, esse aqui é um Revlon. Ele é um pó mineral. Gente, esse pó da Revlon... Da Revlon? Da Revlon é muito bom. Aqui sempre tem dele pra vender. Então, se você quer economizar e comprar um pó translúcido, eu indico você comprar esse aqui da Revlon. Gente, ele é uma maravilha. Gruda muito bem na pele. Sua pele fica bem sequinha e fica com um brilho, assim, maravilhoso, tá? Eu gosto muito. Eu já usei dois desse aqui, ó. Já usei, tá? Dois. E é muito, muito bom. Só não vou comprar por agora, porque eu tenho um monte aqui e eu quero finalizar os que tem. Mas quando começar a acabar, eu compro. Shampoo e condicionador. Eu vou mostrar só o shampoo, porque o condicionador eu joguei fora. Tô sendo sincera. Mas eu gostei, tá, meninas? Eu usei bastante esse aqui, Essential. Essential. Gente, é muito bom. Ah, aquele shampoo e condicionador básico pro cabelo, né? Porque, na verdade, o que deixa o nosso cabelo bonito e nutrido é uma boa máscara, né? Uma boa hidratação. Tá? Usei bastante. Você que quer vir pro Japão, ele também é pra pessoas que pintam cabelo. Muito bom. Bom. Acabou o meu estúdio fixo da MAC. Por muito tempo eu tive ele, mas ele finalizou. Ó, acabou mesmo. Olha só, não tem nada, gente. Usei e abusei. Mas acabou, eu vou ter que comprar outro. Quem quiser me dar um de presente, eu vou ficar feliz. Vocês devem estar agoniados de me ver falando tanto, né? Por isso que eu não tô falando muito do produto. Justamente pro vídeo não ficar maior do que precisa, tá? Bom, mas falta pouco agora. Ai, gente. Isso porque eu queria juntar tudo e fazer um vídeo só num ano só. Mas não tinha condições. Quem viu o outro vídeo, viu que foi muita coisa, né? Bom, máscaras de cílios. Eu usei essa aqui da Benefit. Benefit. É assim que fala? Benefit. 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 Eu acho que é assim que fala. Não sei se eu tô pronunciando certo. Mas esse aqui, ó. É uma amostrinha que eu ganhei. Gostei bastante. Onde os cílios ficam muito, muito, assim, abertinho. Gostei bastante, tá? Agora, essa máscara é velha. Mas eu guardei ela a set-chap porque ela era muito boa. Essa máscara, ela é da Rimmel. Máscara, um Rimmel. Entendeu? Então. E ela tinha três passos. Volume 1, 2 ou 3. Que era a alongado, sabe? Então, tinha três volumes de alongado. E eu gostei muito dela. Eu ganhei há muito tempo atrás, gente. Eu usei até a última gota. Nunca mais encontrei. Nem vou encontrar. Eu acho que as coisas saem de moda. Sei lá. Sabonete. Eu vou mostrar aqui alguns sabonetes pra vocês faciais. Mas eu quero que vocês comentem aqui. Se vocês querem um vídeo somente falando de sabonetes faciais. Os melhores que eu já usei do momento. Não vou falar da minha vida inteira porque são muitos, né? Mas do momento, tá bom? Mas eu vou mostrar aqui uns que eu gostei. Inclusive, se vocês gostarem, eu já vou até guardar os vidros. Né? Bom, meninas. Esse aqui da Soft Wom. Ele é um sabonete facial que eu uso ele há desde quando eu cheguei no Japão. Eu acho que esse aqui foi um dos primeiros que eu testei. E eu sempre usei. Primeiro por ele ser muito barato. E ele ser muito, muito bom, tá? E ele já contém ácido e arulônico. Então, se você não conhece aí um sabonete facial. Esse aqui é bem baratinho e vale muito a pena comprar. Vale a pena investir também, tá, meninas? Agora um que eu amo. Quando a minha cara tá com espinha. Começa a pipocar com os outros. Não sei, né? Aí eu vou lá e compro esse aqui. Gente, esse aqui pra espinha é muito bom. Ele ajuda a secar as espinhas, tá? E eu super indico, assim... Ele limpa e ele tem algumas algas do Mares também, tá? Então, eu gosto muito desse aqui. Super indico. Indico mesmo. Agora um também que é muito bom. E que eu amei usar. Eu já usei vários. Esse aqui da Hello Kitty. De Machan. Gente, ele é muito bom. Muito bom mesmo. A minha pele fica uma maravilha. Fica bem suave. Bem pele de pêssego. Maravilhoso. E super indico. Os três que eu usei, eu indico o mesmo. Porque eu sou aquela pessoa que gosto muito de comprar sabonetes faciais. Então, quero testar tudo. Calma, meninas. Está acabando. Bom, último creme de cabelo. Essa aqui é uma máscara capilar. Três minutos. Intensivo. Condicionador. Gente, angrier. Além de ser muito cheiroso, eu gostei bastante. Lembra no vídeo passado que eu falei que o shampoo e o condicionador. Os primeiros dias se deram bem com o cabelo. Depois não gostei muito não, tá? Mas a máscara eu super aprovei. E o cheiro é muito bom. Bom, lencinho umedecido para remover maquiagem da Neutrogena. Esse aqui, ó. Gente, amei. É muito bom, gente. Que poder, hein? Gostei mesmo. Foi a primeira vez que eu comprei. E eu super indico. Vale muito a pena. Muitas pessoas falam muito bem. Realmente, o bicho é bom mesmo. Só que eu ainda prefiro do Japão, que é mais barato. Não é que é mais barato, mas contém mais vitaminas, mais proteção para a nossa pele do que esse aqui. Mas, gente, ele... O lenço dele é maravilhoso. O que é aquilo? É muito bom. Olha. Impressionante. Bom, esse aqui, ele é um sabonete que eu comprei lá no site do AliExpress. Contém pedaços de ouro, tá? Eu não vou ler o nome, porque é muito difícil. Mas, é essa caixinha aqui. Mas, tá tudo aqui na descrição do vídeo, tá, gente? Olha, muito bom. A pele deu uma boa clareada. E o cheiro, muito bom, meninas. Espuma muito bem. A pele fica muito macia. Mas, vai ser difícil de vocês encontrarem. Porque depois eu fui procurar e não achei mais. Hidratante para as mãos. Essa latinha, lindo e maravilhosa, aqui, ó. Que se chama Vecuar. Olha que bonitinho. Vim um hidratante de mão aqui. Ai, que cheiroso. Esse aqui é de mel. Essa latinha, vou até guardar ela. Vou deixar aqui para não esquecer. Porque eu sempre uso para fazer as minhas receitinhas. Máscara facial. Essa daqui, gente, eu ganhei ela. É da Sephora. É, Sephora. Muito boa. E ela parece um gelzinho. Mas, não tem nada aqui. Mas, eu guardei. E você que vai na Sephora e quer ver comprar, gostei também, tá? Eu já peguei aqui tudo que faltava para me andar logo. Bom, esse aqui também é um protetor solar UV Perfect Face Milk. Que eu adoro. Branquinho aqui. Eu já fiz muito vídeo falando dele. Esse aqui eu uso para o dia a dia. Não trabalho. Assim, para, sabe? Um dia a dia mesmo. Esse aqui, ó. Suncute. É assim que fala? Suncute. Tá? É muito bom. Eu estou usando bastante. Eu já comprei, acho que uns 10 esse ano. Só desse aqui, ó. Vale a pena. E super indico para o dia a dia. Mas, não pode entrar na piscina, tá? Que ele não segura. Outra máscara de cílios Virtu C. Da Lancome. Essa máscara aqui. Também gostei muito. E a bicha foi muito cara. Mas eu não compro mais. Porque foi caro. Ó, olha o pincel que maravilha. Nossa, ele alonga com uma beleza. Gente, eu estou até pensando de guardar esse pincel. Para ver se eu consigo usar com outras máscaras. Porque o bichinho deixava que era uma beleza. E ele também era bem velhinho, tá? Da Virtu C. Lancome. Agora, esse aqui é uma hidratação capilar do Brasil. Hidrabel. Caviar. Ampola de caviar. Manteiga de karité. Cabelos ultra danificados. Gente, essa ampolinha aqui, ó. Eu usei no meu cabelo. Gostei muito também. Só foi uma vez só. Hidratei bem o cabelo com isso aqui, tá? Gente, chega, né? Falei muito. Estou até com a garganta ardendo. Mas, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui de produtos finalizados, tá? Gostam de produtos assim? Vocês gostam de ver vídeos assim? Comentem aqui o que vocês acharam desses produtos. Se vocês têm alguma dúvida de algum produto. O que vocês querem saber. Deixem aqui que eu te respondo, menina. Não tenha dúvida, não. Comenta aqui que eu vou estar te respondendo, tá bom? Gente, então é isso aí. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo de produtos finalizados. Foi uma meta aí que, graças a Deus, o ano tá acabando e eu tô conseguindo finalizar muitas coisas. Inclusive, os meus armários já estão até praticamente vazios. Porque eu finalizei muita coisa mesmo, tá? Então, se você quer finalizar produtos como eu aí, bota aí na sua meta de conseguir. Que você vai conseguir não só finalizar e também economizar muito, tá bom? Gente, peço a ajuda de vocês com like, tá? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, convido vocês a se inscreverem, tá bom? Fique com Deus, meninas e meninos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti